Depois de uma imensa guerra, o Feldois simplesmente liberou o seu poder máximo, ele se tornou um ser pelo qual poucas pessoas conseguem enfrentar, conseguem derrotar nesse mundo aí. A gente não sabe nem se alguém possa derrotar ele ou não, né? A responsabilidade dessa luta vai cair sobre os ombros do nosso querido Diablo. E aí, será que o Diablo vai ter o potencial necessário? Será que ele tem o poder necessário pra conseguir derrubar de uma vez por todas o Feldois? Esse monstro que o Feldois se tornou depois de usar os poderes do Mikael que foram fundidos dentro dele, em pró de si mesmo? Será que isso vai acontecer? Vamos tentar descobrir isso ponto a ponto com base no que a gente já viu em todos os volumes até agora e também o prólogo do volume 20 que saiu pra gente. Vamos lá! Fala seus otakos, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, o volume 20 da Light Novel de Densei tá vindo aí pra gente. Temos muitas especulações, inclusive muita luta boa pra acontecer. A gente vai dar uma olhadinha direto em tudo o que rolou desde o iniciozinho desse volume aí e prepara, cara. Porque essa pode ser uma das maiores batalhas de toda a história do Diablo, mano. Por isso que você precisa caprichar naquele like pra fortalecer o nosso querido Diablão, né? Eu sei que tu curte ele assim como eu, minha mago, e o teu like ajuda muito ele a ganhar mais forças ainda, né? Pô, vamos tá dando aquela moral pro Diablo e também ajuda aqui no canal pra caramba esse vídeo. Eu vou encontrar muito mais gente que quer saber sobre o volume 20, hein? Vamos que vamos! Então, bora lá, galera. Imediatamente depois da sua derrota pro Hudra, o Felder ordenou a Mai, que tava perto lá de prontidão, né, em caso de emergência, pra retornar ele pra sua base segura, o Tenten Senkyu. Então, basicamente, o rosto do Felder se contorceu em humilhação e ele sequer tocou no seu manto que tava completamente manchado de sangue. O verdadeiro sentimento do Felder, que deixou o seu coração furioso, era que tipo de herói que o Hudra era que não conseguiu nem proteger o Veldanava no final das contas. Ele sabia que o Hudra era forte, mas não achava que poderia simplesmente derrotar o seu eu atual que tinha o Guarda do Castelo, a Cidadela Real, né? Então, sim, a derrota do Guarda do Castelo, que ele acreditava ser invencível, foi inesperada demais, mesmo pro próprio Felder. Até se ele tivesse sido tão cauteloso ali, teria sido a razão suficiente pra ele escolher recuar nesse momento. Portanto, o Felder entende que isso não é nada pra se envergonhar, ele teria que recuar de qualquer forma, mas ele ainda era incapaz de suprimir a sua raiva, que tava crescendo cada vez mais. Não era uma derrota decisiva, embora seja uma derrota abominável pra ele. Ao dizer isso pra si mesmo, o Felder tentou recuperar a compostura, respirar, né? Ficar mais calmo. Especificamente, ele esqueceu da sua própria derrota e se concentrou, botou toda a tua atenção na guerra que tava acontecendo com os outros. Como resultado, ele acabou ficando um pouco chocado com todas as reviravoltas que estavam acontecendo. Eram coisas inesperadas, acontecimentos inesperados. O Lorde Demônio Rimuru era a maior preocupação de todas disso aí. Então, o Felder, que tinha enviado o Mikael, enviou um pensamento ali, né? Conversando com o Mikael, pra saber o que tava acontecendo. Só que o Mikael não enviou a resposta de volta. E aí, ele ficou sem saber o que tava acontecendo. Então, o Mikael e o Felder, pra quem não sabe, são a mesma pessoa, porque eles compartilham a mesma autoridade. Não importa quão distantes eles estejam, mesmo que existam em dimensões diferentes, por exemplo, a sua intenção compartilhada nunca deve ser quebrada. O único caso em que isso possivelmente poderia acontecer é quando um deles tá em uma situação crítica e o outro não conseguiria responder a isso. Ainda assim, ao contrário do Felder, o Mikael é uma existência paralela. Então, independente desse tipo de coisa, ele deve ser capaz de se reviver em qualquer outra situação. Portanto, não tinha motivos pra ter tanta pressa, né, pra esse contato entre os dois. Não tinha que ter um pânico absurdo por parte do Felder. Mas a falta de resposta sabia-se que era uma anomalia. Se o tempo parado fosse liberado, o jogo já deveria ter sido vencido. Rimuru já teria que ter caído, cara. Detalhe, Rimuru não sabia da existência do mundo congelado aí que o próprio Felder tinha feito. Então, em outras palavras, o plano foi cumprido quando eles atraíram o Leão pro mundo. E ainda é o seguinte, o coração do Felder se encheu com uma má premonição aí. Ele sentiu alguma coisa ruim. E em seguida, uma mensagem foi entregue pra ele, dizendo que o desejo do Mikael se tornou realidade. E o seu último arrependimento seria de ter que deixar o Felder ir pra trás. Isso foi um pensamento que o Mikael enviou pro Felder como suas últimas forças quando ele estava prestes a desaparecer. E ninguém sabia o porquê. O Felder até sentia o poder do Mikael dentro dele. Mas, porém, entretanto ou todavia, a vontade do Mikael não estava mais lá. O que significa que era a morte, entre aspas, do Mikael aí. Então, o Felder estava tão perturbado com isso, que não teve nem tempo de tentar consertar toda a situação. O Mikael foi o seu primeiro amigo lá desde os primórdios, cara. Ao contrário de Zalario e Fem, o Mikael era um amigo de confiança, aberto, um amigo honesto com ele. O cauteloso Felder, então, tinha priorizado, inclusive, a segurança do Mikael. Tomado 10, 20, até mais medidas pra sentir que ele ia estar absolutamente seguro. No entanto, não tinha nenhum sinal de recuperação dele. Mas a habilidade suprema, rei da justiça Mikael, não tinha desaparecido ainda. E tinha um sinal de que o núcleo teosófico que a gente fala, né, do Manas, tinha retornado. Isso era meramente um poder de controlar o rei da justiça Mikael na sua forma completa, dentro do corpo do Felder. Era uma existência fundamentalmente diferente do próprio Mikael, o amigo do Felder, né? Que desejava reviver o Valdanava com o seu próprio livre-arbítrio. Então, assim, o Felder não teve escolha a não ser admitir que o seu amigo Mikael tinha desaparecido. Já tava no momento de ele ir embora. Tava indo completamente. E aí a gente entra lá no passado, porque durante a gênese da criação, antes da formação do céu e da terra, né? O Valdanava foi quem criou os sete anjos da origem, né? O grande elemental da luz. O primeiro, principal desses anjos, foi o Felder. Então ele é um anjo criado pelo Valdanava, um subordinado do Valdanava. Eles receberam um corpo de carne, bem como um nome também. E depois que a vida começou a se desenvolver, eles foram enviados pro mundo central pra poder atuar como uns vigilantes aí, né? E lá, era o trabalho do Felder vigiar o crescimento dos seres vivos e eliminar todas as ameaças significativas à própria sobrevivência dos humanos, a quem o Valdanava dava a maior importância de todo o mundo. A última, então, entre todas as muitas ameaças deixadas no planeta, era uma grande e irracional besta chamada Ivarage, com a qual o Felder não conseguia lidar sozinho. Foi apenas com a ajuda dos outros seis anjos de origem e o Guy Crimson, durante uma ofensiva de três meses lutando com esse bicho aí, que a Ivarage foi capaz de ser empurrada de volta pra outra dimensão da onde ela veio e selada pelo Valdanava mesmo. Com a Ivarage selada, Valdanava foi transferido e se tornou um pioneiro, com três outros anjos de origem colocados sobre o comando de Felder. Então, eles se estabeleceram dentro do mundo pra vigiar a Ivarage. Eventualmente, com o passar do tempo, as magícolas do ambiente que enchiam outro mundo começaram a apenas amplificar ainda mais a presença da Ivarage, o que corrompeu o Felder e todos os outros anjos que estavam junto com eles nesse mundo aí. Esse evento acabou dando origem à Corrida Fantasma com o Felder como um governante. Porque, assim, depois de milênios, cara, anjos vivem muitos anos, né? Passando de um mundo pro outro, o Felder finalmente detectou a morte súbita que o Valdanava teve. A gente sabe que o Valdanava desapareceu. E o Felder ficou indignado com isso. Com o Valdanava não mostrando nenhum leve indício de ressurreição, mesmo depois de séculos se passando, o Felder chegou à conclusão de que ele, Valdanava, tinha abandonado todo mundo, inclusive ele mesmo. Nesse ponto, o Felder fez um voto de destruir a própria criação, de se vingar não apenas de todos os humanos e semi-humanos do mundo, mas também de toda a vida senciente. E se o Valdanava realmente se importasse, ele ia voltar pra poder acabar com isso e proteger toda a humanidade. Só que o Valdanava não voltou. E agora, o Felder estava sozinho. Como chefe dos Sete Arcanjos Primordiais, ele era o líder do grupo e todas as responsabilidades recaíram sobre os ombros dele. Todas as decisões foram deixadas à vontade dele, sem nem um pouco de possibilidade de consultar ninguém. Quando o Valdanava saiu, não tinha como escapar dessa pressão. Pra consternação total de todos, o Felder permaneceu na vanguarda como líder. Era inevitável que ele começasse a tomar decisões por conta própria. E logicamente que isso estivesse em descompasso com todos os seus colegas. O acúmulo dessa situação levou à discórdia. E sem que o Felder soubesse, várias rodas de grupos acabaram saindo do lugar. Então, como resultado, todos se tornaram um grupo que carecia de coesão. Ninguém concordava com ninguém. É uma sorte até, ou uma infelicidade pro Felder, né? Que ele tenha um conhecimento dessa realidade. Então, foi aí que o Mikael apareceu no passado. O Mikael encheu o Felder com uma alma gêmea. Um amigo que, mano, simplesmente entendia um ao outro. Eles tinham uma alegria que nunca tinham experimentado antes. E o Mikael havia se tornado tão importante pro Felder quanto o Valdanava. Pô, praticamente um substituto. Mas no final das contas, embora ele tenha perdido o Mikael, o poder voltou pro Felder. É porque o Mikael deu a sua última força pra ele. Embora o caminho dele tenha se perdido, né? Pelo meio do tempo, alguns poderes. Então, tava se decidindo de que, agora em diante, o Felder seria o rei do lugar, no lugar do Mikael. Porque ele jurou defender o trono até que o Valdanava se restaurasse de novo. Conseguisse voltar. Uma vez decidido, então, a única coisa que restava pra se fazer era agir. O Felder sempre obteve tudo sob controle, inclusive o Mikael. Ele havia mantido o seu verdadeiro corpo totalmente escondido pra não chamar atenção. Mas não tinha mais nenhuma razão ou necessidade pra manter ele fora da vista. E agora era a hora de habitar o corpo que tava escondido nesse outro mundo. Liberando tudo, todo o poder que ele tinha. A fim de utilizar plenamente, inclusive, o poder do Mikael que foi deixado pra ele. Então, todos os poderes do Mikael que ele tinha coletado, eram todos do Felder. Foi, então, que aí o seu verdadeiro sentimento começou a vazar sem querer. Felder irradiava uma energia tão forte, mas tão forte, que ele não era a mesma pessoa mais. E diante dos olhos de Veiga, pô, ele tava simplesmente absurdo. Felder, então, foi se aprontar pra usar sua verdadeira forma e toda a sua força que ele tava escondendo. De acordo com o Diablo, a força do corpo subjetivo do Felder pode superar o Guy Crimson. E de acordo com os dados atuais, os pontos de existência do Guy Crimson é cerca de 40 milhões. Então, aproximadamente, a existência do Felder, de pontos, né, é de fato 50 milhões. Ou mais do que isso, a gente pode dizer que seja de 50 a 100 milhões. Ou até mais. Assim, então, as únicas pessoas que poderiam lutar contra ele deveriam ser, com certeza, Kimuru, que é muito forte, e o próprio Guy Crimson. Mas de acordo com os dados do volume 19, o volume anterior, o Kimuru entregou arquivos do Felder pro Diablo. E o Diablo alegremente aceitou isso aí, de coração. Então, era muito provável que o duelo entre Kimuru e Felder não fosse acontecer. Era, mano, tinha uma pequena chance de acontecer por agora. Porque a gente sabe que o Diablo recebendo uma tarefa do Kimuru, é claro que ele vai limpar e fazer essa tarefa a todo custo. Mas isso aí, que maneira que o Diablo vai encontrar pra enfrentar o Felder? E ele, pô, principalmente agora, que ele tá no mesmo nível do Guy Crimson. Ou mais forte ainda. Bom, galera, se a gente olhar pelos dados da Light Novel, atualmente se sabe que o Diablo tem os seus pontos de existência conhecidos como 6.666.666 pontos. Tudo meio a meio a meio. Enquanto o Felder pode ter cerca de 50 milhões. Então, basicamente, tem uma diferença muito grande de força. E isso aí é como se fosse o céu e a terra lutando numa batalha mortal. Só que se a gente fosse referir a Web Novel, lá, mostra-se algo surpreendente pra gente, sobre o grande poder do demônio, que é o Diablo. Lá no capítulo 242, quando o Diablo teve um encontro lá com o Danhada, que foi ressuscitado pelo Felder e tal, lá, foi a primeira vez que o Diablo lutou seriamente. E também foi dito algo sobre o Danhada ter uma energia mágica, ou um ponto de existência, como se fosse 10 senhores demônios que despertaram. Enquanto a energia mágica do Diablo era apenas metade do que o Danhada possuía. Mas isso a gente tá falando quando ele não tava lutando sério, porque quando ele mudou pro seu modo de combate sério, aí é que as paradas começaram a subir cada vez mais. A energia mágica que o Diablo atingiu era uma energia máxima que conseguia superar o Danhada naquela época, ou pelo menos se igualar a ele. Que justamente tinha a força de 10 Lordes Demônios Despertados. Então se a gente assumir que os Lordes Demônios Despertados tem cerca de 1 milhão até 5 milhões de pontos de existência, ou até mais, né? Dependendo de quem a gente tá falando, o Rimuru, por exemplo, tem mais. Se for multiplicado esses 1 milhão por 10, produziria basicamente uma existência pontual grande o suficiente pra superar até mesmo o Felder. Então em conclusão, do ponto de existência do Diablo que é de 6 milhões, quase 7 milhões ali, né? Tem uns 666, 666, 666. Provavelmente isso aí não é o verdadeiro ponto de existência do Diablo. E mais uma coisa, ele também acaba que tem um modo de combate singular, que a gente já viu muitas vezes sendo apresentado, mas ainda não com todo o potencial explorado que ele pode utilizar. Porque de acordo com o próprio Diablo, a quantidade de energia mágica ou existência dos pontos não mede o quão forte é uma pessoa. Mas o que determina o quão forte é essa pessoa é como ela usa esse tipo de coisa, como ela aplica essa energia de forma ideal e eficiente em um combate. De acordo com esses dados, ele também tem o seu modo de combate que tem uma possibilidade de derrotar o Felder no seu poder máximo. Agora que é muito extraordinário ainda assim, por sinal, porque o poder do Felder está absurdo. Mas é o seguinte, isso é só uma possibilidade, porque é totalmente possível também que não dê para o Diablo contar a vitória com isso, não dê para ele ganhar. Um exemplo básico para vocês, é provável que ele ainda seja fraco para vencer na Light Novel, em vista da gente ver o quão a grande diferença de níveis de poder da Light Novel para a Web Novel tem. Mas pelo menos o Diablo pode conseguir ganhar o máximo de tempo possível com uma das suas habilidades especiais, que irritaria todos. Como por exemplo, uma habilidade especial sendo a facada do Diablo, que faz com que o inimigo seja atingido mentalmente, e ele consiga segurar o inimigo o máximo possível. Só que tem uma questão na minha mente aqui que está matutando para lá e para cá e que dá para a gente discutir também. Porque anteriormente na história, o Diablo já tinha falado para o Rimuru sobre o verdadeiro corpo do Felder. A questão é, como ele sabia que o Felder tinha uma força que havia sido escondida por ele, um corpo diferente, totalmente até agora. Se no passado ele nunca tinha enfrentado o Felder para saber disso. Então, ele não sabia dessa informação, simplesmente deu? Mais ou menos, galera. Como a gente sabe, o Diablo é um demônio que é muito odiado por muitas pessoas. Então, muitos planos do Felder foram completamente atrasados por ele. Em outras palavras, o Diablo pode não ter enfrentado muitas vezes o Felder. Mas, se assim acontecer, isso significa que ele não tem uma maneira de como lidar pessoalmente com o verdadeiro poder do Felder e até o momento. Ele sabe que existe, mas não é forte o suficiente e não sabe como ele vai fazer para lutar contra. E para termos certeza disso, a gente vai ter que esperar o enredo completo sair. Mas, de acordo com o próprio autor, o duelo do Diablo versus o Felder não vai acontecer no volume 20, mas está previsto para vir no volume 21. Mais tarde, um volume mais tarde, né? E isso foi apenas o que foi dito por ele. Não estou dizendo por mim, porque por mim podia vir logo agora. Quero ver o Diablo quebrando palmas em cima desse cara aí, liberando o poder que nunca liberou para a gente. Isso ia ser maravilhindo. Não é maravilhoso, nem lindo. É maravilhindo, meu parceiro. Vai falar que não é. Então, eu acredito que o nosso Diablão não perde essa. Eu boto fé nele, mano. Eu acho que, cara, o maluco é tão brabo que ele vai meter uma de protagonista, mais até do que o Rimuru. Vai usar a sua força no protagonismo e vai levar a melhor nesse final. Mas e você, cara? O que você acha? Você acha que o Diablo tem plena capacidade de derrotar o Felder sozinho? Você acha que ele vai conseguir segurar o cara o máximo, pelo menos para o Rimuru ou o Guy Crimson ou alguma outra pessoa chegar e derrotar o Felder? Eu acho que o Diablo não foge dessa não, cara. Aliás, ele não foge de nenhuma, né? Mas, de qualquer forma, deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero muito saber e lança aí, ó. Hashtag Diablo Vence. Quero ver se tu é brabo e se tu ficou comigo até o final aqui e tá apoiando o Diablão. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, cara, e ativar o sininho porque quanto mais história tiver, mais a gente vai estar acompanhando e vai estar trazendo pra você aqui diretamente, ó. Mano, saiu notícia e já estão trazendo firme e forte. Então, todas as novidades vão estar na palma da sua mão, beleza? Tamo junto sempre, galera. Muito obrigado por tudo. Sua inscrição com o sininho é importante e eu sei que você já tá inscrito. Obrigado pela inscrição aí. Um abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu!